É nesse galpão, ao lado da casa onde mora, que Elon se realiza. No espaço, o ofício desenvolvido é o conserto de motos importadas. Eu mexo só com a moto de cross e trilha, porque eu procurei me aperfeiçoar e fazer curso nessa modalidade, nessas motoscretas, por ser uma mecânica mais exclusiva, uma coisa que tem mais responsabilidade em ser feita. Tem alguém que fica nos bastidores que ajuda ou é só o senhor? Eu trabalho aqui, eu e minha esposa. Ela dá manutenção na parte burocrática da firma, que é abrir o AD de serviço, anotar telefone, fazer ligações. E eu trabalho na parte técnica, que é a parte da mecânica. E encontrar os defeitos não é a única atividade que desperta prazer nesse profissional. Na oficina, a rotina combina bem com uma outra palavra, criatividade. Olha, eu já criei muitas coisas, mas é que o mais me orgulho de ter criado é um triciclo pro meu menino, que ele ficou paraprédico fazendo freestyling, né, de motosqueira. Eu fiz um triciclo pra ele com três rodinhas, duas na traseira e uma na dianteira. Não deu certo, ficou capotando demais. Aí resolvi passar as duas traseiras pra dianteira e deu certo. Ficou bom, ficou com boa estabilidade. E ele adora, ele anda pra tudo quanto é lado, vai trabalhar, volta, tudo na moto aqui de três rodas. O triciclo foi construído com todas as adaptações necessárias e ficou pronto em menos de 20 dias. São duas suspensões individuais, né, dois sistemas de leque, que permite que ele absorva os impactos sem dar impacto no piloto. Por ele ser paraplégico, ele não tem movimento nenhum na parte inferior do corpo. Então ele tem que contar só com as mãos. Então é um anel, é todo adaptado já de fábrica com sistema de correia. Entre projeto e fabricação foi mais ou menos uns 15 dias. Paixão pela mecânica à parte. Elon diz que o prazer traz outras satisfações. Uma delas, a possibilidade de pilotar na companhia do filho. Eu pratico motocross, né, e inclusive tá sujo porque ele tava com nós ontem na pista. Hoje em dia, quando começou a andar, eu ensinava ele. Depois ele foi, se tornou campeão várias vezes, antes de ser paraplégico. E agora quem me ensina é ele. E quem nunca acreditou que criatividade e conforto poderiam andar de mãos dadas? Outro bom exemplo pode estar dentro desse furgão. Outra arte de Elon. Todo equipado, o interior do veículo é um convite inspirador para aquela viagem. Aposentadoria, a palavra por aqui, pelo jeito, passa bem longe. Isso porque trabalho e prazer encontraram na vida de seu Elon um significado perfeito. E que, juntas, prometem se estender ainda por longos bons anos. Pra mim, trabalhar é tudo. Eu trabalho com prazer, porque gosto do que eu faço. Todos os meus clientes são meus amigos. Então, como se disse, aqui é uma grande família e eu faço parte dela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho